Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma saladinha de repolho cru, deliciosa, saudável, super simples para você preparar aí no seu dia a dia. Aqui gente, eu tenho um repolho inteiro, eu vou fazer mais ou menos da metade desse repolho, a metade dele. Ó, peguei um pedacinho. Aí gente, para fazer essa salada, primeira coisa eu vou cortar o repolho, aí a gente vai precisar aí de uns dois tomates, uma cebola pequena ou média. E aqui gente, eu vou começar cortando esse repolho o mais fino que eu conseguir, tá bom? Se você quiser usar aquele outro aparelhinho lá que fatia bem fininho, também pode. Olha só, assim ó, já tá ótimo, bem fininho. E aí gente, eu vou fatiar ele aqui, ó, vou cortar ele e aí eu dou continuidade aqui à receita. Olha gente, terminei de cortar o olho, o mais fininho que eu conseguir, agora eu vou lavar esse repolho. Vou fazer aqui ó, chaguar umas duas vezes e vou deixar de molho com vinagre por uns 10 minutinhos. Olha gente, coloquei água até cobrir aqui o repolho e aí eu vou colocar um pouco de vinagre de álcool mesmo, aí uma colher de vinagre de álcool ou duas. E aí eu vou deixar de molho aqui por uns 10 minutinhos. Enquanto isso, eu já vou lavar os tomates e cortar a cebola. Olha gente, lavei os tomates e aí eu gosto de cortar eles em cubinhos, tá bom? No meu caso, eu não vou tirar nem a semente, nem a pele, aí fica a critério de vocês, tá bom? Então, olha só, vou cortar aqui em cubinhos, não muito grandes, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, mais ou menos assim, ó, tá bom? E aí eu vou terminar aqui de cortar. A cebola, eu gosto de fatiar ela também, bem fininha, tá bom gente? Tomate, tomate, tomate assim e cebola em rodelas. E aí eu gosto de separar aqui, ó, as pétalas dela, desse jeito assim, ó, separa tudo, ó. Bem, vou terminar aqui de cortar. Gente, e aqui eu lavei também um pouquinho de salsa e cebolinha e vou picar bem pequenininho pra gente colocar na salada também. Olha gente, já cortei tudo, agora eu vou enxaguar aqui, ó, o vinagre e vou deixar esse repolho escorrendo por uns 5 minutinhos pra gente montar a salada, tá bom? Gente, já escorri o repolho, olha só. Coloquei aqui, ó, no recipiente e agora, gente, é só juntar tudo aqui, ó. Vou colocar o tomate, a cebola, sal e pimenta do reino a gosto. Se não quiser colocar pimenta do reino, não precisa. Azeite. Gosto de colocar aqui, gente, umas duas ou três colheres de azeite, tá bom? E agora, vamos mexer aqui essa salada. Agora, ó, já vou acrescentar aqui também a salsinha e a cebolinha. Vou dar mais uma mexida aqui, ó. Agora, já não precisa mexer muito, não, porque é bonito ela ficar por cima também. Olha só, gente, que salada maravilhosa. Fresquinha, leve, deliciosa. Façam aí que vocês vão adorar, gente, vale super a pena. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha simples, gostosa, ótima pra você fazer aí no seu dia a dia. Deixe seu like nesse vídeo, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.